Olá pessoal, chegando aí, vamos entrando no Instagram, esperando um convidado muito especial aí, daqui a pouco ele entra aqui. Quem for chegando vai me dando um oi, dizendo de onde você está nos vendo. Olha, continue que estamos chamando mais seguidores. Olá, State Sister, que legal vocês aqui, MC Menor, o Alisson daqui a pouquinho está entrando. Nós estamos aproveitando só para explicar a vocês aqui. Olá, Marcela, que bom ter você aqui, Carlinha. Já vai aproveitando e convidando aquelas pessoas, vai lá naquele aviãozinho que tem ali embaixo e mandando para as pessoas que você ama. Essa live é importantíssima para o dia de hoje. Um beijo para a Tibaia, para a José André lá. O Alisson, meu amigo, tudo bom? Vai mandando esse aviãozinho e convidando seus amigos para essa live. Nós vamos falar hoje de saúde quântica. Como nós vamos conseguir aumentar a nossa imunidade? E aí nós vamos falar só de alimentação, não. De uma forma geral, você não está ouvindo? Vamos ver aí. Vocês estão ouvindo bem? A Vanessa não está ouvindo. Ah, agora deu. Esses primeiros minutos é para ir testando mesmo. Está tudo ótimo para vocês? Vai colocando aqui, estou ouvindo. Ah, lógico, é do Rio de Janeiro. Um beijo aí para o povo do Rio. Adoro o Rio de Janeiro. Que bom. Está bom para todo mundo? Vão avisando aí. Bom, gente, o que nós queremos com essa nossa quarentena da prosperidade? É um desafio muito grande estar em quarentena, né, gente? Nós sabemos que ficar em casa, mesmo que trabalhar no home office, é nos sentir um pouco como os passarinhos, como os leões enjaulados, dependendo da nossa personalidade aí. E, ó, o Wallace entrou. Só enviar o convite aí, viu, Wallace? Manda o convite para mim aí, para eu poder te aceitar aqui e a gente começar em dupla. Então, é um momento de grande desafio. E aí, o que nós decidimos? Que nós vamos fazer live todos os dias e dar conteúdo de muita qualidade. Para que você possa realmente falar o que o Wallace vai falar com você aí. Dar um salto quântico, mudar. Quando o planeta passa por situações assim, e quase a cada 100 anos a gente tem passado por pandemias. Oi, Rafa. Oi, Wallace. Seja bem-vindo, querido. Obrigado. Boa noite, querida. Tudo bem? Muito melhor agora com você aqui. Estava comentando sobre você. E aí, para quem está chegando agora, gente, nós vamos bater um papo aqui. Eu e o Wallace Lima, ele é pioneiro da saúde quântica no Brasil. E quem me conhece sabe o quanto eu sou fanzoca aí da física quântica. Há uns anos atrás, Wallace, eu fui fazer a formação em São Paulo. Eu saía do Espírito Santo, fiquei um ano e meio indo, um fim de semana voltando para poder estudar um pouco mais. Porque quando a gente vê lá no Google e começa a pesquisar, a gente se encanta. E aí a gente quer aprender mais. E lá, quando eu comecei a aprender, eu comecei a ouvir o nome do Wallace Lima. Eu já joguei para o universo. Gente, um dia eu quero conhecer esse homem. Como ele fala com autoridade. Um destaque maravilhoso do Nordeste. Uma história de vida linda. Para você que ainda não sabe, ele também é escritor. Assim como você é escritor, ele escritou só que muito na frente. Nove livros aí, vários best-sellers. E se eu não me engano, o último agora é o Salto Quântico, não é isso? Como dá um salto quântico? É, deu um salto quântico em sua vida. É o último livro que eu lancei para a editora Gente. Estou aproveitando essa quarentena aqui para começar a escrever o meu próximo livro também, que vai ser lançado pela editora Gente. Ai, que maravilha. É o que a gente fala, né, Wallace? A gente pode olhar todas as coisas na vida pelo lado luz e lado sombra, né? Tem quem olha agora e fica preso ao medo. E aí eu falo que pior que o Covid-19 aí está sendo o Covid-medo, o Covid-M. Eu vi um vídeo hoje falando do Covid-M. As pessoas se paralisando aí e travando suas vidas. A gente já está preso por uma questão assim, parados em casa, para poder minimizar e achar até essa curva. Agora, a forma como cada um de nós vai enfrentar isso é que vai fazer a diferença dos resultados, né? Vamos falar de física quântica para esse povo, Wallace. Os pensamentos, sentimentos, emoções dele vão criar os próximos meses. E a gente precisa de pessoas com a sua luz, com a minha luz, com a luz de todos que estão aqui, para a gente criar uma realidade melhor. Queria agora deixar a palavra com você. Bom, Rafa, é um prazer estar aqui com você, com a sua audiência, né? Você falou algo que é muito importante nesse momento. Eu tenho tocado muito nesse ponto que o maior inimigo, nesse momento das pessoas, é o medo, né? Porque existem estudos que mostram que quando nós estamos com medo, ou simplesmente você ficar ouvindo muita notícia negativa, né? Ontem eu dei uma parada para dar uma olhada nas notícias, né? E eu fiquei muito impressionado, assim, com a quantidade. Quer dizer, eu estava vendo uma dramatização muito forte. Quer dizer, é uma realidade dura, realmente. Muitas pessoas morrendo no fundo, muito sofrimento. E o que é que acontece? Requer uma preparação para você ouvir essas notícias, entendeu? Porque você pode entrar na sintonia daquele sofrimento, daquela, né? E aí você corre o risco de, entrando nessa sintonia, você também baixar o seu sistema imune. Então, isso é científico. Existe uma conexão direta do nosso sistema límbico, né? Com o nosso cérebro emocional, com o sistema imune, essa glândula que fica aqui, essa glândula timo, né? Então, um exercício muito bom, a Alva, que eu ensinei hoje para as pessoas numa live, é você tocar no timo, assim, ó. Fazer 21 vezes esse toquinho aqui. Isso estimula as pessoas a sentir uma queda de energia. Então, se conecta. Porque aqui é onde fabrica os linfócitos jovens, que são células do nosso sistema imune, entendeu? Que nos protegem, são guerreiros do nosso sistema imune. Quando a gente entra em sintonia com negatividades, ou com baixo astral, somos suscetíveis ao medo, entendeu? É porque o medo, na verdade, é um sentimento natural. Todos nós sentimos medo. A grande questão é o medo... A preservação, né? Vamos dizer, o sistema reptiliano ainda, né? É, o sentimento de sobrevivência. A questão é o tempo que você vai ficar nisso aí. Porque se você fica ali ativando, é como se você fica botando água na planta, né? Então, você vai estar... Então, um momento, Alas. E vou fazer aqui de novo, não só porque a Nayula pediu, mas porque eu acho importante. Então, gente, vou mostrar aqui de novo para vocês, porque essas partes práticas ajudam muito. O Alas vai mostrar o exercício de bater no timo. É no timo, o Alas vai mostrar melhor para você onde é o local. Então, eu quero já convidar você que tem alguém que você ama, que você quer que essa pessoa aumente a imunidade, clica nesse aviãozinho e já começa a chamar as pessoas para estar aqui conosco. Ainda tem tempo, nós vamos ter uns 40 minutos aí para bater esse papo de como aumentar a imunidade, blindar a nossa mente com relação ao medo, para enfrentar, para realmente conseguir dar um salto quântico, atravessar a crise biológica, da medicina financeira, tudo que vem. Mostra para eles de novo, que eles ficaram interessados em saber como é que faz o exercício lá do timo. Essa região nossa aqui, abaixo dela tem uma glândula muito importante chamada timo. Ela está associada ao nosso sistema imunológico. E aqui é onde se fabrica os linfócitos jovens, que são chamados linfócitos T, do nosso sistema imune. Então, quando a gente está no medo, está impregnado de medo, que termina desencadeando um pânico, você afeta diretamente essa glândula e ela se fragiliza. Você deprime o sistema imune e fica suscetível a adoecer. E a outra coisa também, Rafa, é que essa glândula está associada ao sistema endócrino, as glândulas supra-renais. Então, você afeta também o sistema endócrino. E as supra-renais estão associadas ao sistema nervoso central. Então, você cria uma cascata que vai retroalimentando, é onde a pessoa entra pela porta do medo e termina entrando num pânico, termina entrando num processo de apatia, começa tudo por aí, entendeu? Então, sentiu alguma queda brusca de energia, então, você bate 21 vezes. Você pode já acordar o dia fazendo isso, entendeu? E aí, você pode conversar com o seu sistema imune. Com a ponta dos dedos, né? Com a ponta dos dedos, né? Com os dedos fechadinhos, assim, para concentrar a energia. E aí, você pode conversar com o time, dizendo, eu confio em você, eu sei que você me protege, eu sei que você é o meu guardião, eu sei que você está aí para me defender, e eu entrego a você a minha confiança, porque eu sei que você é poderoso, e você é forte e capaz de me defender de qualquer coisa. Então, assim, isso você cria uma conexão mental também, né? Isso é muito positivo, porque o que é que acontece, Rafa? O nosso cérebro, ele não faz diferença se você está vivendo uma situação, você está imaginando, entendeu? Então, quando nós imaginamos algo e colocamos o sentimento, é como se a gente estivesse simulando aquela realidade. Então, o cérebro, ele começa, o sistema nervoso autônomo, ele começa a configurar aquele programa, aquela programação a nível neural, e como nós estamos colocando um significado para aquilo, ou seja, nós estamos colocando uma emoção, então nós estamos também criando a química associada àquela informação, entendeu? Então, é uma forma de você educar o corpo. Então, quando você dá esses comandos, quando você está fazendo algo e você está comandando, né? Você está dando informação e o cérebro está dizendo, ah, é, você acredita nisso? Ok, então vamos configurar isso aí. Então, vamos criar isso aí. Então, dessa forma, a gente pode se educar emocionalmente e mentalmente. Isso requer um processo de repetição e ficar muito atento, né? Eu, ontem, vendo o programa aqui, vi uma parte do Fantástico, fiquei muito impressionado, porque é uma narrativa, assim, que é uma coisa, um drama, né? É um drama... É uma narrativa cinematográfica, entendeu? Que é um drama, entendeu? Então, se você entra naquilo ali, daqui a pouco você está triste, você está com medo, você está com o seu sistema imune embaixo, né? Então, uma coisa que eu venho recomendando as pessoas é que tenham cuidado para não entrar... Porque existe uma diferença entre empatia e compaixão. Na empatia, a gente se conecta com o outro e pega do outro aquele sofrimento, entendeu? Então, de repente, você pode começar a ficar com pena da pessoa. E aí você entra na vibração do sofrimento, entendeu? Isso não vai ajudar nem a outra pessoa e muito menos a você, que daqui a pouco você vai entrar, vai baixar o teu sistema imune, vai ficar suscetível à doença. Na compaixão, a gente reconhece o sofrimento do outro, mas nós reconhecemos a luz do outro, a capacidade de resolver e compreender também que aquela experiência faz parte da pessoa, faz parte do aprendizado do outro, entendeu? Então, ontem, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que eu fiz aqui, eu senti essa pressão psicológica, muito sofrimento, né? Então, eu me sentei no sofá, fiquei em estado de compaixão, direcionei minhas mãos para aquelas situações, entendeu? E fiquei em uma vibração de amor, de gratidão, né? Manando uma boa vibração, porque aí eu estou, eu estou reconhecendo o sofrimento do outro, mas eu não estou me identificando com ele, eu estou contribuindo para elevar a vibração, entendeu? Então, esse é o grande... É que eu tenho que falar, né, Wallace, no avião, ele está caindo, se você não colocar a máscara primeiro em você, você não consegue ajudar ninguém. E o desafio, eu me peço muito atenção, sabe, Wallace, para as pessoas que desejam prosperidade, eu trabalho com a prosperidade em todas as áreas. E um dos pilares é a saúde, o que eu creio, saúde que eu creio é a linha que você fala, sabe, Wallace? É a saúde do ser integral, da energia que vem para o corpo, e quando ela para de fluir, a gente vai saindo do plume, perdendo de quem somos, e aí adoece uma parte aqui, depois adoece outra, vai para a medicina tradicional, trata a gente por pedaços, ah, agora cura aqui, e aí não resolve o que jogou para dentro, aí vem depois pior em outra área, e não olha o ser de forma quântica, de forma sistêmica. Então, o que eu falo muito é que há algumas coisas que drenam a nossa energia de prosperidade. Uma delas é você ficar ligado direto na TV, nas manobras de massa, e não ter filtros, porque está ligado a questões políticas. E o Rafa aqui não fica definindo partido a partido de nada, eu sempre digo que política, se você tomar uma base, sair da unicidade, você vai cair logo na dualidade dessa matéria maluca que a gente vive aqui, e vai tomar partido de ai de bem, vai ser contra o outro, esquecendo que o outro também sou eu. Então, não importa o partido que qualquer um esteja lá, político, não é para falar disso, mas ao mesmo tempo que a gente entra nisso, a gente corre o risco de cair na narrativa. E está uma guerra de poderes, infelizmente, com a pandemia, está virando um pandemônio entre as pessoas, deixando as pessoas menos favorecidas, as pessoas que às vezes já estão com medo, aí tem um filtro menor, literalmente criando mais nhaca para a sua própria vida, né? Então, eu falo assim, ver TV, eu ligo TV em canal aberto, raramente. Ah, eu gosto da parte de esporte, eu vou ver alguma coisa lá do esporte, mas eu prefiro ler, que não programa, como o Alisson disse muito bem. A gente tem aqui no Neocórtex, para ele, vivência e imaginar real, é a mesma coisa imaginária. Sonhar com um tubarão que está comendo as suas pernas, você não acorda lá desesperado, achando que foi embora as pernas. Sonha que um filho morreu, que você perdeu alguém, que foi traído, você não acorda com aquela sensação ruim. Ele entende que é real, agora o tempo que a gente permanece nesse sentimento, muda tudo. Então, dica para vocês aí, desliga mais a TV, se liga mais em você, em fazer o que o Alisson falou, tenha mais amor incondicional ao outro. Se você viu que na sua cidade chegou um caso, vamos vibrar amor para ajudar no processo de cura e não aquele pânico, meu Deus, está aqui na minha cidade. Foi o que aconteceu ontem aqui na nossa cidade. Ontem foi confirmado o primeiro caso aqui na cidade que eu estou. Hoje já mataram a pessoa pelo WhatsApp de grupo, uma coisa que nem aconteceu. Ao invés de estar em oração, emanando energia de cura, as pessoas estão lá, revirando para poder saber com tudo medo, né? Então, assim, eu queria que você tivesse dicas também para eles, além dessa, que você deu fantástica, de como é que eles podem estar agindo nesse momento para estar aumentando a imunidade. A língua, você deu dicas fantásticas, está aqui a do timo, está aqui, vamos parar, ao invés de a gente entrar naquela energia, descer na lama, vamos subir ali, olhar para a luz, né? Como a flor de lótus e jogar essa energia para o outro. Ô, Rafa, tem... Eu, antes do... antes do... do carnaval, eu entrevistei o doutor Cícero Coimbra, né? O doutor Cícero Coimbra eu conheci em 2014, quando eu organizei o primeiro congresso de doenças crônicas e curas naturais. Ele é um pesquisador de ponta, PhD da Unifesp, um cientista reconhecido no mundo todo e ele trabalha na lógica da prevenção, né? Eu tenho muito respeito pelo trabalho dele. Em 2015, 2016, nós fizemos uma outra live naquela... quando teve aquela epidemia de zika, chikungunya, né? E o doutor Cícero, ele é, assim, reconhecido pelo seu trabalho na prevenção das doenças autoimunes e também na superação delas. Em 2014, ele já tinha mais de 2.500 casos de cura de fibromialgia, esclerose múltipla, doenças autoimunes, que são... todas as doenças são consideradas incuráveis pela medicina alopática, porque não trabalha nas causas, né? E ele desenvolveu um protocolo que é chamado de protocolo Coimbra, onde ele usa dosagens, altas dosagens de vitamina D3 para pacientes com doenças autoimunes. Mas o que ele recomenda, e ele... antes do carnaval, antes da coisa crescer, ele disse, olha, depois do carnaval vai explodir isso aí, porque isso é um vírus que quando as pessoas ficam perto, ele se transmite mais rapidamente. Vem gente de tudo que é lugar do mundo no carnaval, então ninguém está se cuidando disso, e vai haver uma explosão. Então ele estava com a razão, logo depois do carnaval começou a explodir esse problema, né? E aí a orientação que ele dá, que é uma coisa que eu venho dizendo para as pessoas, é o seguinte, a vitamina D3, ela é, digamos assim, responsável pelo nosso sistema imune inato. Por que as crianças não estão adoecendo do vírus? É muito pequena. Porque elas têm essa proteção inata, né? Elas nascem já com o sistema imune desenvolvido e preparado para qualquer coisa. Isso depende da vitamina D3, né? O que é que acontece? Como as pessoas estão cada vez mais fugindo do sol, porque a fonte da vitamina D3 é o sol. Então quando as pessoas estão com medo de sol, estão andando com protetor solar, o fator protetor solar 8, ele inibe 90% da absorção de vitamina D3 e de 10 pessoas no Brasil, 9 têm deficiência de vitamina D3. Então quando a pessoa toma, por exemplo, uma vacina, que eu estava vendo filas de pessoas tomando vacina para a gripe, e ela está com a vitamina D3 baixa, ela vai ter uma série de problemas. Por isso que muita gente tem problemas sérios com vacina. A vacina já traz algumas coisas meio problemáticas, né? Mas com a imunidade baixa, você se complica mais ainda. Então o que o doutor Cícero recomenda, que eu vou passar aqui para a sua audiência, é o seguinte, uma pessoa de 50 kg a mais, adulto, tomar por dia 10 mil unidades de vitamina D3 ou tomar 15 minutos de sol com 80% do seu corpo descoberto. Se você tomar 15 minutos de sol de 10 da manhã às 14 horas, você vai ter aí uma injeção de 21 mil unidades de vitamina D3, entendeu? Agora, se você não pode tomar sol por algum motivo, então você repõe, você em qualquer farmácia de manipulação, até as farmácias alopáticas, você está vendendo vitamina D3. Isso eu trago dos Estados Unidos há muito tempo, mas agora está se popularizando aqui também. Então, 10 mil unidades acima de 50 kg de peso. Crianças, né? Crianças, 200 unidades por kg de peso. 200 unidades por kg de peso para as crianças, né? No caso, a vitamina D3, ela, se você quiser potencializar o efeito dela, você pode utilizar, você pode também na manipulação pedir para colocar a vitamina K2, né? A vitamina K2. Se você quiser anotar aí, depois eu posso te mandar isso digitado e você passa para a sua audiência, né? Isso é o protocolo com a Imbra. Isso é o protocolo com a Imbra. Eu vou botando e, ó, pessoal, chama a família, manda mensagem no aviãozinho chamando o pessoal para eles não perderem. É, então, a vitamina K2 é de 100 a 200 microgramas de vitamina K2. 100 a 200 MCG, microgramas, tá? E a vitamina A, a vitamina A, tá? Você vai tomar mil unidades, o I, mil unidades, que é 10% de 10 mil, né? 10% de 10 mil, então, mil unidades de vitamina A. Então, você junta essas três, isso é uma cápsula só, uma cápsula por dia, tá? E aí, e aí, pra fortalecer mais ainda esse processo e evitar qualquer problema de calcificação, você introduz o cloreto de magnésio PA, PA quer dizer para análise, cloreto de magnésio PA para análise, 500 miligramas, né? Duas a três cápsulas ao dia. Isso eu tomo há 10 anos, há mais de 10 anos, Rafa, que eu tomo tudo isso, sabe? Então, assim, eu tenho mais de 30 anos que eu deixei de tomar medicamentos químicos. Então, o que eu estou trabalhando, né? eu estou fazendo lives todos os dias e eu estou vendo uma grande oportunidade nesse momento da gente levar uma educação para as pessoas, porque essas viroses, periodicamente, elas aparecem, entendeu? E se a gente se cuidar, se prevenir antecipadamente, quando chegar essas viroses, o sistema imune nosso, esses vírus são vírus muito fracos, entendeu? Uma pessoa que está com a vitamina D3 lá no topo, um vírus desse é fichinha, não tem com o que você se preocupar. Agora, o que é que acontece? Como a maioria das pessoas estão com imunidade baixa, e quanto maior a idade tende a cair esse nível de vitamina D3, as pessoas tendem a pegar menos sol também, então as pessoas ficam mais suscetíveis. Então, isso é uma receita não só para esse momento, eu recomendo às pessoas que não parem depois do... continue, ou então vão tomar mais sol, você simplesmente tomou mais sol, você vai aumentar a sua imunidade. Então, essa é uma dica... O marido, ele fala isso todos os dias, não sei se está aqui, não está aqui não, está lá na sala, ele tem um livro inteiro só da vitamina D3. É, é fabuloso, É, e as pessoas não dão atenção, e como a maior parte não tem alimentação, e você não consegue alimentação suficiente, acabam não dando a importância devida. E é fantástico isso que fala, porque a gente tem que pensar em saúde, em todas as esferas, como eu me protejo blindando a minha mente, como eu me protejo bebendo água de qualidade, água solarizada, água diferenciada, como é que eu me protejo usando os minerais, vitaminas, o sol é o meu favor, tendo um bom sono, e cuidando do emocional, porque se olhar só uma ponta e esquecer a outra, não adianta estar em casa e falar assim, ah, eu já estou cuidando da minha mente, estou meditando, mas não está comendo direito, não está dormindo, então o ser não está totalmente cuidado, né, fantásticas as colocações. É importante olhar para todos os aspectos, olhar para todos os aspectos, olhar para a atividade física, uma coisa extraordinária também, quebra padrão, então é uma coisa que eu percebo, se minha energia está baixa, então eu vou fazer alguma coisa que permita suar, me movimentar, entendeu? Então você quebra o padrão, você muda o padrão, se eu vou para a academia, agora a academia está fechada, mas assim, eu me procuro me movimentar de alguma forma, então isso, você sai daquele nível de energia, onde você está muitas vezes estagnado e nesse momento onde as pessoas estão muito em casa, às vezes convivendo com mais tempo com pessoas que não estão acostumadas a conviver, então isso termina gerando uma complexidade maior, entendeu? Então é importante a pessoa ver esses momentos que ela está caindo o padrão, caindo a energia, entendeu? Porque ela vai tender a ficar mais suscetível, o sistema imune vai ficar mais vulnerável, ela termina, às vezes, adoecendo até de outra coisa, porque na verdade a gente está, Rafa, num processo de adoecimento em massa, essa entrevista que eu fiz com o doutor Cícero Coimbra, eu fiquei muito impressionado com os dados atualizados que ele me trouxe, que 60% da população americana tem pelo menos uma doença crônica, ou seja, a pessoa está doente todo dia, todo dia, todo santo dia ela vive doente, e 45% da população tem mais de uma doença crônica, né? Quando a gente fala de autismo, o autismo vem se transformar uma epidemia mundial, e agora, de 20 pessoas, de 20 crianças que nascem, uma tem autismo, ou seja, 5%, agora, o dado que o doutor Cícero me trouxe, eu fiquei muito espantado, ele disse que as estimativas é que de 2026 a 2030, para cada criança normal, uma nasce com autismo, olha só que perspectiva louca, então a gente está indo para uma humanidade, assim, é como se fosse um processo de autodestrutivo, e o autismo tem ligação direta com a deficiência de vitamina D3, entendeu? E aí, num momento como esse, nós não temos uma autoridade pública, teve que sair na Veja, não sei se você viu a matéria da Veja semana passada, falando de três cientistas lá de Torino, que comprovaram que as pessoas idosas que estão, as pessoas que estão morrendo lá na Itália, todas elas têm deficiência de vitamina D3, que é o que o doutor Cis fala aqui há não sei quantos anos, entendeu? Existem inúmeras evidências científicas, aí saiu outra, saiu outra pesquisa científica, agora recente, também comprovando isso, então, isso aí, era o que a gente deveria estar fazendo, como utilidade pública nas TV's, o Ministério da Saúde, mas só que isso não interessa para a indústria da vacina, Tinha que focar na saúde, mais do que na doença, mas não vende, né, amigo? Não, infelizmente. Porque você não pode patentear vitamina D3, entendeu, Rafa? Vitamina D3 não é patenteável, é da natureza, então, o que que acontece? O doutor Cis ele disse, Olas, eles me boicotam em todos os congressos médicos, ele não é chamado em nenhum congresso médico, porque eles não podem patentear, né, você só pode patentear o que não existe na natureza, né, e aí por isso vem os defeitos colaterais, e aí... E aí, para você que não está entendendo, quando o Alas se fala porque não pode patentear, é porque não podem ganhar alguns milhões de reais nossos, tá? Isso, exatamente. Infelizmente, tem uma máfia aí desse sistema, eu falo que tem a indústria do câncer, a indústria farmacêutica, coisas que não tem como, eu estudei muito, sabe, quando eu fui para estudar física quântica, Wallace, uma hora eu conto melhor isso para você, mas foi porque minha mãe faleceu de câncer, e minha tia faleceu 90 dias antes, e aí depois que eu comecei a entender, e foi um processo muito difícil na minha vida, a minha tia faleceu, minha mãe já tinha tido câncer há seis anos, e aí tinha curado, ela fez uma técnica que eu vou falar para vocês aqui, só para vocês pesquisarem, eu não sou médico, então eu posso falar o que eu quiser, vocês pesquisam o que vocês quiserem, mas ela fazia autoemoterapia, o doutor Luiz Moura me conheceu o autoemoterapia, é fantástico, é fantástico, já fiz também. Ajudaria muito no momento que nós temos hoje, mas não pode falar, o médico não pode falar. Extraordinário. Extraordinário. Meu sogro foi amigo do doutor Luiz Moura, meu cunhado vivenciou isso, eu fiz inclusive grávida da minha filha, cirurgia que eu vou fazer, eu faço autoemo, e eu tenho medido no período que a minha mãe teve, na segunda vez que ela teve, veio ainda mais forte, porque ela já tinha curado, autoemo te ajudado, e ela fez quimioterapia, mas ela passou melhor pela quimio. Quando veio o segundo, eu também acredito em processos mentais, na forma lá, desde a programação neurolinguística, tudo ali, eu não sabia disso na época, mas eu fui estudar para entender o que tirou a minha mãe de mim, porque era uma pessoa muito alegre, que era muito boa, mas é aquele momento que eu uso uma frase que eu queria que vocês repensassem nesse momento, eu lembro que quando a minha mãe morreu, eu falei que eu daria tudo, de bens, materiais, tudo, só não daria minhas filhas, que uma tinha acabado de nascer, tinha três meses, e a outra tinha seis anos, hoje está com três, e a outra com seis, a fazer sete. Tudo para ter minha mãe de volta, tudo para ter ela mais um mês, mais um ano, e olha que nós tivemos uma relação boa, nós aproveitamos o momento de cura interior, de compreender isso, eu já estava trabalhando com desenvolvimento humano há uns sete anos, quando a minha mãe faleceu, mas não tinha algum conhecimento que eu tenho hoje, aí fui entender a questão da acidificação do pH, do sangue, como é que aquilo ali gera, favorece o organismo para a doença, e aí quando ela fez auto-emo, o Wallace, ela precisava, ela não contou para o médico dela, ela falou, se contar isso, eu falo que não é para fazer, ela já sabia daquilo, já tinha lido, eu vou fazer. E quando ela começou a fazer, ela pegou, e a gente tinha que medir, para quem ainda não sabe, não conviveu com alguém que teve câncer e teve que fazer quimioterapia, você tem que fazer medição de pliquetas, olhar como é que está a imunidade, para ver se a pessoa aguenta fazer aquela sessão, porque às vezes ela está tão debilitada que ela não aguenta, e o médico não conseguia acreditar como é que a minha mãe estava aguentando, na segunda vez ela não teve nem queda de cabelo, como é que ela aguentava aquelas coisas pesadas, só que infelizmente naquele momento ela já estava com metástases e várias outras situações, que em outro momento a gente conversa, mas a gente via, tem medido, a cada três semanas que ela ia lá, medir, a semana anterior, mandava, então a cada 15 dias tinha que medir para mandar para eles, para na terceira semana ela voltar e fazer, e ela estava com o número de macrófagos, altíssimo, o sistema imunológico dela altíssimo, e aí não era só a gente ver no nosso ganho, a gente tinha dados, comecei a pesquisar nos últimos anos, fax, dados, é feito, a Universidade UFJF, lá de fora, tem pesquisa em ratos, de cicatrização, de diversas coisas, mas infelizmente isso não dá dinheiro, gente, eu tenho que falar porque nós aqui não estamos pagando na TV, que vai bloquear a gente falar, não dá dinheiro, então a gente pode falar, você só vai pesquisar para entender melhor, e o que acontece, há uns 5 anos, 6 anos, foi liberada a hemoterapia, e aí está lá no Globo Esporte, tal, tal, por quê? Porque com a hemoterapia, eles falaram que tem que filtrar o sangue, centrifugar e jogar lá, eles só arrumaram um jeito de algo que a gente gasta em torno, sei lá, 15 reais, 5 do material, 10, 15 para a pessoa, no máximo 30, vamos pensar assim, uma quantidade maior, para mil cada ampola, eles arrumaram um jeito de ganhar dinheiro em algo que não tem nada, e aí se inscreve, diminuiu a pessoa que faz isso, entende? Só para vocês entenderem o nível dessa indústria, que hoje eu creio que a auto-emo ajudaria muitas pessoas aumentando a imunidade, não está com Covid ainda. Muito, seria algo assim, maravilhoso. Aqui em Recife, Rafa, teve um médico, na época, que começou a se divulgar a auto-hemioterapia, eu fiz durante várias vezes, pessoas da minha família, entendeu? Orientei várias pessoas, e os resultados foram maravilhosos, e aí teve um médico aqui que começou a utilizar na rede pública, e começou a ter resultados extraordinários, para a pessoa que andava de muleta, que deixaram de andar, entendeu? Artrose, artrite, um monte de problema, e depois ele foi perseguido, foi proibido de fazer, entendeu? Então, ele estava fazendo... Depois de até caçado, né? Depois de ele estar dando um resultado absurdo, a Rede Globo foi lá, fez uma matéria gigante, mostrando os resultados, então, tudo funcionando maravilhosamente, e o Conselho de Medicina vai lá, uma coisa que não tem nenhum efeito colateral, comprovadamente científico, aumenta realmente, drasticamente, o número de macrófagos, né? Então, infelizmente, a gente ainda vive esse domínio, né? E esse é um momento oportuno para a gente levar. Uma pessoa estava perguntando aí se precisa fazer exame para tomar esse 10 mil. Esse 10 mil, não. Eu entrevistei tanto o doutor Cícero Coimbra, como o doutor Carlos Baima, recentemente, eu fiz uma semana da saúde crônica, e o Carlos Baima me disse, olha, 10 mil você não precisa. Agora, se for altas dosagens, se uma pessoa tiver uma doença autoimune, aí tem que ir para o médico. Tem que ir para um médico que conheça o protocolo Coimbra, mas 10 mil é prevenção. Então, você simplesmente pode tomar tranquilamente, pode ir na farmácia, qualquer farmácia está vendendo hoje, 2 mil, né? O 10 mil eu mandei manipular, mas você pode manipular com essas três vitaminas que eu coloquei. Aí, o cloreto e magnésio, você encontra em qualquer farmácia alopática, hoje também, se popularizou muito, né? Então, pode fazer tranquilamente, porque isso aí, não sou eu que estou, é o protocolo lá de um ético autoridade mundial, viu, Eu estou apenas repassando por utilidade pública, porque eu sei os benefícios disso, porque eu não tomo medicamento químico há mais de 30 anos, eu me previno, me alopatia. Você trabalha com alopatia? É, eu trabalho com alopatia, com alopatia, acupuntura, né? Eu faço alguns, eu uso biomagnetismo, eu uso, eu também estou com muito tempo, Rafa, porque eu nem lembro que eu fiz um exame na minha vida, entendeu? Eu uso o exame de iridologia, há 30 anos, eu uso iridologia, tem um iridólogo que eu conheço há muito tempo, ele está em Fortaleza, uma vez por mês ele vem aqui, então, a cada três meses eu vou lá, dar uma olhada, ele olha todo o meu sistema, entendeu? Trabalho com, 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 com fitoterapia, né? E, e, minha alimentação, né? Então, eu tenho um estilo de vida onde eu já passei, conheci, já organizei grandes eventos internacionais, conheci grandes pesquisadores, então, eu saí mapeando, né? Qual era a farmácia que eu poderia ter em casa natural, entendeu? Como o hipócrita, diz o pai da medicina, diz, pai do seu remédio, seu alimento, seu alimento, seu remédio, então, minha alimentação é totalmente funcional, né? E aí, eu me cuido, né? Eu uso alguns suplementos, aí também me cuido com atividade física, meditação, eu faço diariamente, entendeu? Então, aí tem os meus cuidados, e isso, né? Ou seja, eu colaboro com o meu corpo, e eu sei que eu colaborando com ele, ele é o melhor médico que tem no planeta. E ele colabora de volta, né? Aí ele diz, ok, você tá me ajudando, então deixa comigo que eu resolvo, né? Então, é isso que a gente quer trazer pra vocês aqui hoje. Vamos embora, ao invés de ficar focando na doença, no alarde, no quanto as pessoas estão morrendo de coronavírus, ou estão pegando, vamos pensar em como eu posso melhorar a minha saúde, como eu posso aproveitar esse tempo e olhar pra mim. Eu penso que Deus permite que as coisas aconteçam na nossa vida, sempre pra nossa evolução. Eu não acredito em um Deus que vai falar, agora você tem que passar por isso. eu creio que ele permite, e infelizmente a maior parte da humanidade só aprendeu a crescer na dor. É coisa do ego, é um processo difícil, mas há quanto tempo que o mundo parou, que a poluição tá diminuindo, que tudo parou. E aí, nesse momento, eu quero trazer a reflexão pra vocês que estão aqui. você pode ser multimilionário, e você pode depender do SUS, que você não vai passar na frente. Você pode, como multimilionário, doar alguns respiradores pro hospital da sua cidade, da região. Você pode conseguir comprar o remédio de outro país, mandar vir a cloroquina que estão testando, mas que ainda a gente não tem dados suficientes, né? Você pode fazer muita coisa, mas você não vai comprar a vida. Você não compra isso. Você compra o remédio, mas você não compra a vida. Você não compra tempo. Então, já que ganhamos um tempo, e muitos de nós reclamamos a falta de tempo, o que podemos fazer por nós? Talvez é o tempo de poder estar em casa, olhar o lado bom disso. Eu creio que vai trazer mais humanidade, sabe, Wallace? Essas pessoas vão ter mais empatia, muito mais compaixão, amar incondicionalmente, entender que nós estamos a serviço de algo maior, não apenas comendo, enfim, como diz o povo no português claro da roça, comendo, bebendo, transando e cagando. É o que o povo faz, fazendo xixi, e dormindo, e acha que a vida resolveu, cresceu, né? É, pois é. Então, exatamente essa lógica da sobrevivência, né? Eu costumo dizer, olha, sobreviver por sobreviver, qualquer barata, qualquer mosquito sobrevive, mas nós, seres humanos, nós temos o potencial de criar, né? De criar uma nova realidade, né? De criar novos roteiros para a nossa vida, e de também criar circunstâncias internas que impactam o mundo exterior, né? Então, nós temos essa capacidade, é muito claro a gente perceber como o nosso estado emocional, mental, como ele impacta o mundo fora, como ele impacta as pessoas, né? Como nós estamos, né? Então, nós somos um, a tecnologia humana, assim, é uma coisa, assim, absurda. Então, nós, ou seja, nós precisamos sair dessa visão de pequenez, né? Começar a pensar grande, ou seja, levar essa vibração, entendeu? Para que a gente possa se apropriar dessa tecnologia, né? Porque nós nascemos já com a tecnologia muito avançada, né? A questão é que a gente vai sendo desacreditado em tudo isso, vai sendo levado exatamente para viver no domínio do medo, porque a quantidade de farmácias, Rafa, que tem aqui nas cidades, é uma coisa absurda, né? Um dia que eu fui aqui procurar a vitamina D3, aqui tem um parque que eu faço caminhada, são quatro farmácias, eles não estão preocupados com concorrência, não, é tudo junto, assim, sabe? Então, assim, parece verdadeiro supermercado, porque as pessoas estão dominadas pelo medo, né? Então, assim, cresce isso aqui em Recife, é considerado... E é uma marca que dá muito dinheiro, farmácia dá muito, muito dinheiro, a menorzinha, tem um líquido aí de 80, 90 mil de lucro. É, eu acho que é o melhor negócio do planeta hoje, porque a quantidade de farmácia que a gente vê abrindo aqui... É farmácia cartório, farmácia cartório... Eu acho que é um negócio, assim, realmente da China, né? E aí a gente vê como isso faz parte dessa cultura do medo, né? Porque as pessoas estão se automedicando, as pessoas são levadas a ficarem com medo, a não buscarem entender que a doença, ela é o corpo que está sinalizando para nós uma informação de que a gente precisa olhar melhor para nós em algum aspecto, vários aspectos da nossa vida, e quando você toma um remédio, você vai simplesmente calar aquele sintoma, mas vai agredir seu corpo e vai continuar fazendo tudo o que ele fez adoecer. Então, o que é que acontece? As pessoas tendem a ficar cada vez mais doentes, né? Daí as doenças crônicas, é exatamente esse processo. Você não está olhando para o lugar certo, você está olhando para o lugar errado, que é olhando para a doença, ao invés de olhar para a solução daquilo ali, para o aprendizado. Você está com um estetoconazol na manchinha da pele, com o meu prazole no estômago, o que seria uma gastrite nervosa, porque eu não digeri alguma situação e eu comecei a mandar ácido clorídico ali para o meu estômago e ficou uma loucura. Um dia vira um tumor, uma úlcera vira um câncer. Eu creio muito, muito nisso. Eu penso que... Eu estava conversando com um médico de São Paulo semana passada e ele falou que ele vai ser o meu gestor de saúde. Ele é o meu pata. Ele é formado, médico. Depois, quando ele entrou na medicina, que ele estava tendo que escolher uma área, ele sofreu um pouco. Ele é um médico de 60 anos. Ele falou, agora eu vou ter que cuidar de pedaços. E aí, ele falou, eu não quero cuidar de um pedaço. Eu entrei para a medicina porque eu quero curar o ser humano. Aí, ele foi para a psiquiatria, porque ele queria entender mais do ser. Chegou lá, começou a ter que passar remédio, não ficou muito feliz com aquilo. Trabalhou seis anos, foi para o otorrinolaringologista, ficou ali uns quatro e, depois de um tempo, ele resolveu ir para a homeopatia. E aí, ele usou uma expressão, que eu quero que fique para vocês aqui. Ele falou assim, quando você vai lá e toma simplesmente um remédio alopático, ele cura o efeito, não a causa, raiz. Aí, você troca seis por meia dúzia. E, nesse caso específico, seis não é meia dúzia. Ele me mostrou que seis... Escreve aí comigo, gente. Seis. E escreve meia dúzia. Meia dúzia é muito pior. A segunda situação que vai vir, não é matemática nesse caso, né, gente? Mas o que vem depois é muito mais grave, porque você já não olhou para o que o seu ser estava fazendo brotar no seu corpo físico. Nós somos corpo mental, emocional, espiritual. Se chegou no físico, algum desses outros parou, está te dando um recado, você não está ouvindo. E só para falar para o pessoal que está aqui, eles estão pedindo, gente, vou combinar um negócio com o Alas aqui. Vocês estão perguntando como é que... quantas ui por semana e tal. O que eu vou combinar com vocês? Eu fixei um link aqui, ó, que é o meu canal que eu estou inaugurando hoje. Porque eu inaugurei hoje, a data de hoje dá uma soma de número 3, maravilhoso na numerologia. É um número, assim, abundante na comunicação. O meu canal do Telegram. E não foi à toa que está aqui. O universo conspirou para estar... Olha, isso anima, do salto quântico. Então, o que eu quero combinar com você? Clique nesse link aqui, fixado. Você vai para o meu canal do Telegram. Eu vou pegar um áudio com ele, dando essa orientação dessas vitaminas que aí fica mais fácil. Pode ser assim, Alas? Pode. Senão nós vamos ter que ficar bom. Eu mando para você detalhadamente, Rafa, esse protocolo. Foi o próprio doutor Baima que me passou direitinho com as medidas e você já passará para as pessoas, tá? Aí você me manda no Telegram e eu mando para eles lá dentro, como um bom. Falar, gente, quem esteve lá na live conseguiu entrar no Telegram no dia, está aqui. Você que chegou aqui agora, eu quero que você pegue esse aviãozinho e manda. E outra coisa que eu quero aqui para vocês, pegar um bônus, para poder agraciar aqui, né, gente? Essa disponibilidade do Alas. Eu e o Alas agora, eu quero convidar você a bater um print da tela. Eu e o Alas vamos parar aqui, vamos fazer um sorriso maravilhoso. Você vai bater um print da tela e na hora que eu falar já. E aí o que você vai fazer? Você vai marcar, vai pôr no seu stories, vai marcar Rafaela Generoso, o Alas Lima, que nós vamos compartilhar. Nós vamos levar essa energia sua. Vocês ganhem, nós divulgamos essa mensagem também. Ó, vou contar até três, vocês batem um print aí, ó, um sorriso bonitão. Ó! Espero que vocês tenham batido. Marca a gente lá, eu mesma vou estar repostando vocês lá. E aí vou estar lembrando, me marcando, se você esqueceu de entrar aqui, eu vou mandar para você o link para entrar lá. Vou mandar também do canal do Alas. O Alas tem um canal maravilhoso, muito conteúdo lá também, meus convidados aqui. Eu vou falar prosperidade em equilíbrio de troca, de dar e receber. Então vocês vão ter conteúdo nos dois canais aí, gratuito, fantástico, para a gente estar conversando mais. E o Alas, eu sei que, eu não sei quanto tempo, eu não estou marcando no relógio, mas aqui no Insta é só 40 minutos que salva. Antes que a gente caminhe por fim, eu queria que você comunicasse com a minha audiência, que eles vêm para cá buscando a prosperidade. Eu falo para eles que a prosperidade, ela está ligada, no meu método de vida divina, eu falo de cinco pilares, né? A prosperidade no vida divina, eu falo que é você sair da vida óbvia, daquele roteiro ingestado que você acredita que a Matrix criou para você, a sociedade, para você construir uma vida digna de Oscar, que é o que eu chamo de divina, próspera em todas as áreas. Então ela vai ter a prosperidade financeira, o pilar da prosperidade financeira, ela vai ter o pilar de carreira e propósito, ela vai ter relacionamento e sexualidade, e aí a gente trabalha essa questão também, assim como autoestima, autoamor, empoderamento, não dá para casar com ninguém e fazer nada se você não tiver casado primeiro com você e com o seu ser ali integral e também o pilar de saúde integral e quando eu falo de saúde integral, a saúde quântica é o que mais trabalha isso para mim. Só que muitas pessoas elas querem criar uma realidade completamente diferente e eu bala, se eu brinco, se a minha formação fosse mais com especialização em prosperidade, seria criar dreamers, criar pessoas que sonham, eu sonho muito alto e as coisas acontecem, se você olhar antes da mensagem lá, se você subir, tem uma mensagem antiga lá, quatro anos quando eu estava tendo digital, conversando com ela assim, eu fiquei preocupada, eu falei que cara massa, que energia gostosa, gostei dele aqui, foi antes de eu ir para Dani Teixeira na hora que eu estava buscando, mas fui buscar um pessoal do coaching na época e ao mesmo tempo tanta coisa aconteceu de tantas pessoas que o universo me conectou para a minha missão chegar aqui porque eu sonhei, acreditei e usei desses conhecimentos de física quântica, de mecânica quântica para poder dar esse salto. Que dica você pode dar para o pessoal agora aproveitar e mudar o mindset como mensagem aqui para dar um salto quântico na vida deles? Olha, Rafa, tudo que você falou aí é fundamental, é importante olhar para a prosperidade nessa perspectiva multidimensional, são muitas, tem a prosperidade material no nível mental, no nível emocional, espiritual, da carreira, da profissão, do ponto de vista sistêmico, tem algo também que está muito ligado à prosperidade, não sei se você sabe, o ano passado eu fiz um congresso internacional de constelações familiares, é um tema que eu estudo há muito tempo, no meu primeiro livro tem um capítulo inclusive sobre constelações familiares e eu convivi com os maiores consteladores do mundo ligados diretamente a própria Sofia Hellinger, a esposa do Berthe Hellinger e um dos aspectos que eu trabalhei com eles era essa visão sistêmica da prosperidade, então há uma relação com prosperidade de sucesso com a relação com os pais, então é muito... Só não passa nada com isso, a prosperidade da cara da mãe que ele está no sucesso, Exatamente, o Berthe Hellinger tem uma frase dele, ele diz, olha, a vida te trata como você trata a sua mãe, então o sucesso na vida tem a ver diretamente com a relação com a mãe, o sucesso na profissão, na relação com o dinheiro tem uma relação muito forte com o pai, então é como se nós nascemos dali, ali é a nossa fonte e nós precisamos olhar para isso, então eu diria para as pessoas que busquem olhar para essa reconciliação com os pais, ou seja, a relação com os pais, elas são relações que não são fáceis muitas vezes, são relações complexas, às vezes até mesmo abusivas, no entanto, tem ali, o Berthe Hellinger diz o seguinte, os nossos pais, eles nos deram o que era possível para ele nos dar, então uma coisa que é muito importante é você, por exemplo, conhecer a história dos seus pais, porque nós às vezes nós queremos os pais perfeitos, mas os nossos pais não são perfeitos, eles tiveram as suas limitações, às vezes tiveram muito mais dificuldade do que a gente e a gente está querendo os melhores pais do mundo, então aquilo que nossos pais não puderam nos dar, nós precisamos conquistar na vida, e aí quando nós passamos a tomar os pais, na visão do Berthe, eles tomar os pais é assim, nós não estamos aqui para mudar os nossos pais, a gente está aqui para aprender a mudar nós mesmos, aprimorar nós mesmos, nossos pais, tomar significa, eu aceito meus pais do jeito que eu sou, eu compreendo como eles são, e eu estou aqui exatamente para levar a história para um próximo nível, honrando a história deles, então há uma relação muito forte aí com prosperidade, eu diria para as pessoas, tudo isso aí que você falou é fantástico, no entanto, você vê pessoas que estão emperradas na vida, porque elas estão emperradas também, emaranhadas nas relações com seus pais, às vezes os pais também estão emaranhados também, ou seja, são coisas que vêm de geração a geração, e muitas vezes também Rafa, tem aquela coisa do pai ter dificuldade na relação com o dinheiro, na relação com a prosperidade financeira, e o filho para honrar o pai, a mãe, ele reproduz aquele modelo de pequenez, escassez, imagina ele ser mais rico, mais rica do que papai e mamãe, Pois é, então é muito importante a pessoa, porque o que acontece? Existe, quando a gente olha sistemicamente, existe o chamado amor cego, então o amor cego é quando nós honramos os nossos pais e repetimos programas de escassez, de miséria, de empobrecimento, como uma forma de honrar os nossos pais por amor, é um amor cego, entendeu? Porque assim, a gente está ali achando que está contrariando os nossos pais se nós formos mais próximos do que ele, e na verdade a gente está aqui para aprimorar, cada geração pode ser aprimorada a partir do nosso aprimoramento, a gente honra, os nossos pais aceitam, mas nós podemos ir além, então é importante olhar para esses aspectos, então eu traria como uma visão complementar de tudo isso que você falou, que é fantástico, é que as pessoas busquem essa reconciliação com os pais e observar se não está havendo um emaranhamento na sua vida, e às vezes esse emaranhamento são coisas que vêm através de gerações e a pessoa está reagindo a um modelo ali sistêmico para querer pertencer, fazer parte, porque nós queremos fazer parte, mas às vezes nós fazemos parte através de um amor cego, através de um amor que nos leva a ter uma vida de escassez, e a gente não está aqui para viver, estamos aqui para viver uma vida de riqueza em todos os níveis, agora, a grande questão está essa conquista interior, é esse olhar para dentro onde a gente vai identificar essas dinâmicas e esses roteiros, mentiras que a gente se acostumou a contar, que muitas vezes somos nós os nossos maiores inimigos, entendeu? Então, é olhar para essas dinâmicas e perceber que a gente pode estar reproduzindo um padrão de escassez que, na verdade, a gente está tendo a oportunidade de curar, então, quando a gente olha sistemicamente, aquilo que a gente, a dificuldade que a gente está tendo, é uma oportunidade de curar, não só nós mesmos, mas sistemicamente, nós estamos energeticamente botando ordem na casa do nosso sistema familiar. Perfeito, eu quero fazer uma outra pergunta dentro da linha, porque eu acredito muito nisso. Gente, para quem está chegando aí, vocês compartilhem a live, depois vocês vão marcar a gente, vai seguir o Alassi Lima que faz um trabalho fantástico, e quem ainda não me segue, segue a Rafa Generoso também, que vai ter uma semana de lives. Eu creio tanto nisso, ele é o segundo capítulo do meu livro, olha, está aqui o meu livro, depois eu quero o seu endereço para mandar um de presente para você, viu? Quero o seu também. Olha, está aqui, capítulo 2, Como Nossos Pais, ele inicia exatamente ali. Se você não honrar a origem, se você não olhar para a história e compreender, você não prospera. E eu já tive alguns desafios, literalmente, o Alassi, a prosperidade sempre foi abundante na minha vida, não financeira, lá atrás. Porque minha família, eu, Rafa, não passei fome, mas meu avô pediu nas casas, entendeu? Meu avô foi, me entregou nas casas, mas minha mãe não tinha comida leite, teve que voltar para dar aula e naquele processo todo não pôde me amamentar, eu mamei nas unhas da rua tudo, mas não pôde mamar a mamãe, aquilo ali teve alguns processos. mas quando minha mãe faleceu, foi um processo tão difícil que minha tia faleceu 18 de agosto de 2013, e aí quando foi 18 de novembro, minha mãe faleceu, e incrível, 18 de fevereiro de janeiro, é, meu aniversário é 19 de janeiro, eu sei que 90 dias depois de novo do falecimento da minha mãe, meu pai estava muito mal, ele vai e resolve casar com a minha tia, irmã da minha mãe. E ele tinha me jurado que não ia ter nada com ninguém, que a minha mãe, com a semana que morreu, eu estava a mulherada da cidade fazendo fila lá em casa, meu pai e minha mãe tiveram um relacionamento lindo, eu quis casar e acredito e tenho boa relação, porque eu acredito no amor, e no amor em todas as idades, eu sempre consegui ver no olhar do meu pai e da minha mãe, companheirismo, desejo, amizade, papel de pai, papel de mãe, de mulher, sempre foi lindo, então foi muito difícil para mim, num momento tão rápido, ele resolveu casar com a minha tia, naquela época eu não entendia que era a figura mais próxima, um monte de coisa que depois, eu quando me formei terapeuta, eu consegui entender, mas eles já estão casados há algum tempo, mas naquela época lá atrás, eu fui contra, eu não falei, mas eu senti aqui dentro, não é o que você fala, ou às vezes a ação que você faz, eu fiquei brava, muito brava, ai não, casa, tá tudo bem, mas dá um tempinho, peraí, eu tô vivendo meu luto, deixa eu viver esse luto, que eu tô na terapia, eu preciso de um tempo, tá assim, mas enfim, naquele momento, eu fui contra o livre-arbítrio do meu pai, meu pai, há um ano antes da minha mãe falecer, ele sabia que aquilo ia acontecer, e ele não contou para ninguém, para ninguém, entristecer, ele cuidou dela muito bem, ele ajudou a cuidar da minha outra tia, então assim, ele tem o tempo dele, por mais desafiador que seja, para mim, no papel de filha, no sistema, na minha posição, eu não posso julgar, mesmo que dou em mim, o processo do meu pai, ali eu bloqueei, a minha prosperidade a alguns níveis, e ali eu adoeci, meu corpo físico, meu corpo emocional, algumas coisas que eu estava fazendo, eu cheguei a montar uma empresa, porque eu queria rejeitar a empresa que meu pai fundou, falei, não, não quero, ele e mais de três amigos, aqui eu não quero, mas eu saí da empresa, eu montei uma outra para mim, uma empresa maravilhosa, mas o impulso energético dela, foi para a rejeição ao que vinha do meu pai, e aquilo parou a minha vida, e o dia que eu entendi aquilo, tudo começou a melhorar na minha vida, então assim, eu vivi isso na pele, gente, eu sei que é desafiador mesmo, eu mando muito, mas o que você disse para alguns casos, que eu tenho de algumas alunas, e assim, sou apaixonada, eu fiz, eu não fiz a formação em terapia ou sistêmica, eu fiz quatro módulos, eu tenho que ainda fazer, mais alguns para concluir como terapia, para poder eu constelar as pessoas, mas eu fiz o coach, para constelar no coach com bonecos, então eu dou conta legal ali, mas enfim, sou apaixonada, e foi maravilhoso, benção de vida, é linda, é maravilhoso, é sincronia, aí o que acontece, o que você disse para aquelas pessoas, que passam duas situações, um que a mãe inverte o sistema, e aí a mãe às vezes perdeu o pai, e coloca a filha, naquela posição da filha bancar a mãe, sendo que ela tem um irmão mais velho, que no sistema, aquele irmão mais velho, talvez deveria ajudar mais, aquela postura, o irmão não pega, aquela filha fica, mas ao invés de pedir amorosamente, porque existe quando você pode, você descer e ajudar quem precisa, mas ao mesmo tempo, existe aquela pessoa, que está tão sofrida, aquela mãe que está tão sofrida, que ela despeja, aquele sofrimento naquela filha, e eu tenho alguns casos, que vem assim, e que fala assim, eu preciso do seu dinheiro, eu preciso me dar o seu abraço, me manda só o seu dinheiro, aquelas filhas, elas sofrem, eu ensino para elas, a diferença do amar incondicionalmente, e do não julgar, e como ver, ou tomar a mãe, mas eu queria que você, nesse momento, falasse para elas, como fazer, se você tem uma mãe, que tem conflito com você, que por mais que você, vai lá, mostra o seu amor, como ela vai compreender, que talvez ela não teve, tanto para dar, porque aquilo que você falou, é a expectativa de uma mãe, ou um pai perfeito, mas qual que é a dica, que você deixa para a minha audiência, aqui, com relação a isso, a filha, ou o filho, que está num processo difícil, com o pai e a mãe, nesse momento? Olha, Rafa, isso é uma coisa, que eu convivi, com essas dificuldades, na relação, tive algumas dificuldades, na relação, com o meu pai, em função, da imagem, que minha mãe trouxe, do meu pai, e em um determinado momento, da minha vida, também vivi muitos conflitos, tive muitas dificuldades, minha vida travou, minha vida emperrava, eu não conseguia andar, então, o que eu, e aí, o que acontece, que nós temos uma memória seletiva, para aquilo que não dá certo, então, nós tendemos, o nosso cérebro, ele simula, exatamente, aquilo que nos gerou sofrimento, quanto maior for a dor emocional, pode ser uma experiência real, ou imaginária, porque, às vezes, são coisas que a gente acredita, e mentiras, da nossa imaginação, e a gente, simplesmente, configura aquilo, e acabou-se, contou a história, é o suficiente, então, nós terminamos, entrando num processo, de sofrimento, profundo, e, o que é que acontece, nós perdemos, essa possibilidade, de olhar, para os nossos pais, dentro da realidade, que eles são, ou seja, uma das coisas, que eu mais aprendi, na relação com os meus pais, é que, eu só olhava, para aquilo, que me contrariou, ou seja, nós tendemos a olhar, para aquilo, que não deu certo, e, hoje, de vez em quando, eu paro no meu dia, para lembrar, de pequenos momentos, que eu vivi maravilhosos, com meus pais, com minha mãe, situações maravilhosas, entendeu, então, eu diria, para as pessoas, que procurem olhar, para essas pequenas coisas, também, reconhecer, que eles nos deram a vida, então, isso já é, já é uma coisa, assim, extraordinária, já nos deram a vida, nada que a gente, nos der, paga a vida, né? É, então, o Bertrand diz, olha, o que vier depois, é bônus, então, a pessoa que já lhe deu a vida, que lhe trouxe para a experiência, então, já são muito especiais, né? E é uma coisa, que eu tenho feito, muito, hoje, nesse sentido, de tomar os pais, primeiro, conhecer a história dos pais, né? Então, conhecer mesmo, procurar investigar, como é que foram os pais deles, como é que foi a história deles, porque, às vezes, são histórias cabeludas, assim, eles tiveram muito menos acesso, a informação, a conhecimento, a recursos do que nós, e eles nos deram aquilo que eles compreendiam, que era o melhor, como a gente também faz com os nossos filhos, né? Porque esse nível de, eu tenho duas filhas, né? E eu costumo dizer que eu, eu, eu fiz um, um, um pós-doutorado em relacionamento, né? Em função dessa relação que eu tenho com minhas filhas, porque os filhos nos ensinam muito, eu ensino muito para elas como pai, que eu busco ser um exemplo, mas, ao mesmo tempo, eu estou aprendendo o tempo todo, né? Porque a gente não fez, a gente não se preparou para ser pai, e não se preparou para ser... Não tinha uma clarinha para ele. Então, a gente vai aprendendo, né? Ou seja, como um experimento, né? E aí, quanto mais a gente se despreende de querer que a pessoa seja uma representação do nosso ideal de vida, menos sofrimento nós temos. Então, as pessoas são daquele jeito, né? Então, tomar os pais, é exatamente, eles são daquele jeito. hoje eu tenho aqui, Rafa, não sei se você está vendo uma foto aqui atrás, são dos meus pais, né? Então, eu tenho ali, ó. Então, eu recomendo às pessoas, né? Então, quando você for fazer um negócio, por exemplo, né? Uma coisa sistemicamente boa, trabalhar o negócio, leva o teu pai, assim, acompanhando as costas, né? Ou se for uma situação mais grave, leva os dois, né? Então, eu vou... Legal, porque a minha está lá na cozinha, eu tenho uma na cozinha, no setor, vou trazer para cá. Deixa os pais, deixa os pais, assim, no background, ali naquele, nesse apoio, entendeu? Então, isso é exatamente, porque todos nós, esse amor, ou seja, todos nós temos um, um emaranhamento profundo com os nossos pais. Então, quanto mais a gente busca trabalhar essa, essa compreensão, essa, tomar os pais sem querer mudá-los, né? E entender que, na verdade, o que nós não recebemos faz parte do que nós precisamos, conquistar na vida, e eles nos deram o que foi possível, então a gente entra no outro, e aí, começar a olhar para aquele momento que você viu o seu pai se alegrando com você em alguma coisa. Eu, teve uma vez que eu dei um curso lá em Minas Gerais, que tinha uma senhora, que ela disse que o pai dela não tinha lembrança nenhuma, de nada que o pai dela fez de interessante, que o pai dela era um alcoólatra, que era isso, que era aquilo, e conversa vai, conversa vem, nós começamos a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar, ela disse, caramba, o meu pai, ele me ensinou a gostar de ler, ele chegava em casa, mesmo embriagado, ele me botava no colo e lia para mim, então ela começou a lembrar de coisas, entendeu? Mas, como ela estava muito amargurada, né? porque o pai era um dependente químico, então ela só viu o lado ruim, e você termina, a gente termina embaçando pequenas coisas, um olhar, um carinho, um gesto ali que aconteceu, então é muito importante a gente se conectar para aquecer o nosso coração, né? E colocar os nossos pais no seu devido lugar, né? Porque eles não são perfeitos, como nós não somos também, entendeu? E aí a gente vê que essas, né? Ou seja, os desafios que nós estamos tendo na vida, faz parte do nosso aprendizado, e não é, não vamos colocar, dizer, não, eu não sou assim porque meu pai, minha mãe, então isso é vitimização, e vitimização nos leva a pequenez, né? Nos leva a aprisionamento, nos leva a apatia, são caminhos que nos levam, nos conduzem à depressão, porque aí você começa a olhar para o mundo e dizer, o mundo está todo errado, e a sua não dá certo para mim, porque está tudo errado, e eu estou certo, entendeu? Então eu recomendo chamar a responsabilidade da vida para si, né? E aceitar, entrar num processo de aceitação, não de resignação, mas dizer, olha, o que está acontecendo para mim é o melhor que eu tenho para evoluir. Está acabando a live, espera aí, eu tenho 20 segundos, gente, nós vamos falar mais de novo depois, se eu não gravar em 20 segundos, nós vamos perder a live, a gente fala depois, tá, gente? Um beijo para vocês, obrigada ao Alas, vou encerrar para não perder essa live, a gente poder aproveitar e eu te mandar depois, tá? Pessoal, clica aí no link fixado, segue o Alas, segue o Rafa Generoso, beijo. Beijo.